Olá, prezada militante socialista, prezado militante socialista. É uma grande alegria para mim me dirigir a você no dia do Congresso Municipal do PSB na sua cidade. Um Congresso Municipal que ocorre num momento muito delicado do Brasil, em que a nossa democracia corre risco, em que o nosso futuro está ameaçado e em que, ao mesmo tempo, o PSB se prepara para oferecer ao Brasil um novo programa partidário, um projeto de país capaz de incluir todas as brasileiras e todos os brasileiros. O processo de construção desse novo programa é denominado, entre nós, autorreforma. É o PSB se autorreformando, se renovando por dentro, para oferecer esse novo programa partidário para o Brasil. E as teses que serão discutidas no nosso Congresso Nacional, em abril de 2022, já estão disponíveis para você. E esse é o primeiro tema de todos os congressos municipais e estaduais do PSB Brasil afora. Esse texto da autorreforma começa com um manifesto, que traz pontos muito importantes que eu queria dividir com vocês nesse começo de reflexão. Nesse manifesto, o PSB apresenta a sua visão de Brasil. Um país, ao mesmo tempo, rico, uma das mais ricas economias do mundo, e extremamente desigual. E é nesse Brasil que faltou, e ainda falta, um projeto de país. Um projeto capaz de inverter as prioridades e colocar em primeiro lugar o povo brasileiro, o povo trabalhador, as classes médias, grupos sociais que carregam o país nas costas, em vez de continuar colocando em primeiro lugar aqueles que apenas vivem do trabalho desses milhões de brasileiros. Nesse contexto, o nosso desafio é defender a Constituição de 1988, que está sob ataque, e ao mesmo tempo apresentar os caminhos para fazer as reformas estruturais que até hoje não foram feitas, mesmo durante os governos progressistas. A reforma política, a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma do Estado, são tantas reformas de que o país ainda precisa e é preciso fazê-las de forma a beneficiar, em primeiro lugar, o povo brasileiro. Nesse contexto, o objetivo central do nosso partido é apresentar ao país um modelo de desenvolvimento que, ao mesmo tempo, gere prosperidade para todos os brasileiros, reduza as desigualdades e garanta a sustentabilidade. Um modelo que crie riqueza, distribua riqueza sem destruir o meio ambiente. Isso será uma verdadeira revolução no Brasil. E essa revolução que nós do PSB defendemos não é uma revolução insurrecional ou violenta. Ao contrário, ela se faz pelo aprofundamento da democracia. Uma democracia que seja, ao mesmo tempo, política, econômica e social. É assim que nós colocaremos o povo brasileiro em primeiro lugar. Como se vê, essa mudança é uma profunda transformação estrutural. E, para torná-la viável, é que nós do PSB queremos oferecer ao país um programa democrático, revolucionário e igualitário. Que mobilize as nossas potencialidades. Que unifique as nossas vocações. Que mexa com a nossa criatividade. Para fazer do Brasil, finalmente, um país verdadeiramente soberano, moderno, democrático, livre e solidário. É para isso que vamos construir esse novo programa do PSB. Isso se faz através de cinco eixos temáticos que estão nesse livro disponível para todas e todos vocês. E os eixos temáticos são os seguintes. O primeiro eixo é o da reforma do Estado. E nele nós vamos discutir as funções do Estado. A importância do planejamento como ferramenta para a construção de um outro Estado e de um outro Brasil. O federalismo brasileiro. A importância da transparência nos nossos governos. E a centralidade da participação através da gestão compartilhada. O papel dos poderes legislativo e judiciário. A política externa brasileira. E os temas da geopolítica e da defesa nacional, entre outros. O segundo eixo temático é o da economia. A necessidade de se criar um modelo macroeconômico que conjugue a criação de prosperidades, a redução das desigualdades e a garantia da sustentabilidade. Nele nós vamos discutir também a importância da ciência, tecnologia e inovação no crescimento econômico do Brasil. A precedência da política sobre a economia. E a necessidade de se colocar a economia a serviço da vida. Além disso, vamos discutir um modelo de desenvolvimento para a Amazônia, chamado de Amazônia 4.0. Vamos falar do futuro do trabalho e da necessidade de se reduzir às desigualdades regionais, entre vários outros temas. O terceiro eixo temático é o do desenvolvimento sustentável e da economia verde. No fundo, é o eixo do futuro da economia. Já que, para o futuro da humanidade, é fundamental preservar o planeta e o meio ambiente. Nesse eixo, nós vamos discutir trabalhos sustentáveis, empregos verdes, a proteção aos biomas brasileiros, a importância de se apostar na economia criativa e nas energias renováveis, entre vários outros temas. O quarto eixo temático é o das políticas sociais e das cidades criativas. Nesse eixo, nós vamos debater a importância da seguridade social, que compreende o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, assim como a assistência social e a previdência social. Vamos tratar também da centralidade da educação na construção de um outro futuro para o Brasil. E da importância de se apostar na educação pública, da creche da educação infantil até o ensino superior. Vamos falar do direito ao trabalho, vamos falar do desafiador tema da segurança pública. Vamos falar da importância de se fazer duas reformas que há muito que se espera no Brasil. A reforma agrária e a reforma urbana, que garanta o direito à cidade para todos e todas. Vamos falar da necessidade do empoderamento de mulheres, negros e jovens para a mudança social que a gente quer construir no Brasil. Vamos falar também de políticas culturais e de cidades criativas, entre vários outros temas. O quinto eixo temático é o do socialismo criativo, democracia e o partido que queremos. Nele, vamos debater o modelo de socialismo que apresentamos ao Brasil. Vamos falar da necessidade de aprofundarmos a democracia brasileira. Vamos falar do PSB que queremos construir. Um partido laico e acolhedor às mais diversas crenças e religiosidades. Um partido aberto à colaboração com ideias, sugestões e lutas dos movimentos sociais. Vamos falar da importância de se criar um modelo que garanta igualdade, liberdade e felicidade para todo o povo brasileiro. Ao longo desses cinco eixos temáticos que estão aqui na proposta de programa para o PSB, há 442 teses numeradas, que podem ser modificadas, diminuídas ou acrescidas de outras, dependendo das emendas e sugestões que nós todos e todas fizermos. Participe com as suas sugestões. Vamos debater o novo programa do PSB. A sua participação é fundamental para nós oferecermos ao Brasil o melhor programa partidário que pudermos. Porque o Brasil merece e tem pressa. Vamos juntos à luta pela nossa democracia, por um Brasil melhor para todos e todas. Um excelente congresso para vocês.